A Agência Brasileira de Inteligência montou um grande esquema de operação, com a participação de 37 órgãos federais e de estruturas dos governos municipal e estadual. Há também colaboração com cerca de 100 agentes de inteligência de outros países. Ao todo, oito centros de inteligência monitoram a segurança dos Jogos Olímpicos. Além do Rio de Janeiro, há unidades nas cidades que recebem as partidas de futebol. Este centro que nós estamos, por exemplo, é responsável por abastecer com informações os agentes de segurança. De parte das agências de inteligência, elas estão focadas na segurança das suas delegações, na segurança daqueles nacionais de outros países que estão aqui assistindo os Jogos. Da nossa parte, a nossa preocupação é com qualquer evento, seja ele de qualquer origem, que tenha impacto sobre o andamento dos Jogos ou sobre a segurança dos espectadores. Mesmo com a tranquilidade dos Jogos até aqui, a regra é não relaxar. A orientação de governo é de que a gente mantenha o nível de atenção, continue trabalhando exatamente da mesma forma, com a mesma atenção que estávamos na abertura dos Jogos. Agradeço a todos os Jogos.